Glória! Aleluia! 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 Aleluia, langante, cuecio! Aleluia! É! Teus tremendo! Teus tremendo, fasto, bom�ann! Teus tremendo! eu tenho a 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 aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus o pior dá pra entender se chegar a tomar um remédio que o pior saiu, o remédio é saudável obedecer os homens na terra que Deus também é autoridade mas o pior amém em nome de Jesus amém por todo respeito eu com a mão do seu homem viu leva pra tua casa um raiado novo aleluia olha Deus amém glória a Deus aleluia leva pra casa amém glória a Deus